História, a arte de inventar o passado, ensaio de teoria da história, Durval Muniz de Albuquerque Jr., Edusky, edição 2007. Parte 2, capítulo 10, Michel Foucault e a Mona Lisa, ou Como escrever a história com um sorriso nos lábios. Nota da tradução. Texto originalmente publicado em Alfredo Veiga Neto, Margarete Rago, Organizadores, Figuras de Foucault, Belo Horizonte, Autêntica, 2006, p. 97 a 108. P. 183 a 195. A Margarete Rago, Denise Santana e Tania Swain, amigas historiadoras ridentes. Amigos e biógrafos falam do sorriso metálico e fugurante. Nota 1. Como um traço pessoal significativo. Michel Foucault é um filósofo e historiador que ri para o escândalo de disciplinas que se levam tão a sério. Desde a adolescência, fez do riso uma arma de ataque e defesa, caçoava e zombava dos colegas com quem simpatizavam, e suas ironias ferozes o tornou famoso e detestado. Nota 2. Hervigo Bert, nota 3, diz que, mesmo próximo de sua morte, Foucault tinha constantes acessos de riso e que, ao saber pela primeira vez da existência de um câncer, que só vitimaria os homossexuais, caiu do sofá contorcendo-se em uma gargalhada. Esta gargalhada parece continuar ressoando até hoje nesta sala, quando nós, autores, propomos a fazer comentários sobre sua obra, buscando dizer de sua verdade ou de seu método, após ele ter dedicado toda a sua vida a arruinar e tornar impossível pensar essas categorias da forma como pensamos. Aprisionados pela ordem de discurso e suas instituições, como ele foi um dia, continuamos tentando decifrar os signos emitidos por seus escritos e por seu rosto, que, em muitas fotografias, como uma Mona Lisa de Da Vinci, contempla-nos com um sorriso misterioso zombeteiro, desafiando-nos a procurar nos aproximar de seu segredo, mesmo tendo aprendido com ele que, na raiz dos textos, está a dispersão dos arquivos e as artimanhas das forças, e que o segredo dos sujeitos é a multiplicidade das máscaras. Mas, suma ironia, ele também dedicou sua vida a esta tentativa. Mas, em Foucault, o riso é mais do que um elemento biográfico de um traço de comportamento. Ele é uma forma de se relacionar com o mundo, de se relacionar com o saber. Acompanhado ou acompanhando as reflexões de Haydn White, nota 4, podemos dizer que a ironia não é apenas uma forma de Foucault se colocar frente aos outros, de se colocar frente a si mesmo. É sua forma de perfigurar o mundo. É seu modo de olhar, o troco linguístico através do qual articula as empiricidades e os conceitos, as palavras e as coisas. Nota 5. As referências ao riso, como uma maneira de abordagem do conhecimento, espalham-se por sua obra. Os livros ou o livro, as palavras e as coisas, teria nascido do riso provocado pela leitura de um texto de Borges. Citação. Do riso, que com sua leitura perturba todas as familiaridades do pensamento, do nosso, daquele que tem a nossa idade e nossa geografia, abalando todas as superfícies ordenadas e todos os planos que tornam sensata para nós a profusão dos seres, fazendo vacilar e inquietando por muito tempo nossa prática milenar do mesmo e do outro. Nota 6. Ao proferir a aula inaugural no Colégio de France, refere-se à forma particular de análise dos discursos que praticam ali, que seria presidida por duas estratégias complementares, as descrições críticas e as descrições genealógicas, definindo um estilo próprio para cada uma. A desenvoltura estudiosa do estilo crítico e o humor genealógico de um primitivismo feliz. Nota 7. Seus textos usam as armas da ironia para tornar problemáticas relações estabelecidas, consagradas entre dados conceitos e seus pretensos referentes, materiais ou reais, seus objetos e sujeitos. Foucault aprendeu com o estruturalismo a duvidar da transparência da linguagem, de sua capacidade de representar adequadamente o referente ou objeto a que se refere. Ele vê a linguagem como uma coisa entre coisas, que é dotada de uma capacidade que a torna incapaz de dizer e de fazer, ver as coisas tal como elas são. Esta capacidade advém do próprio caráter político da linguagem, vem do fato de que seu uso é estratégico, de que segue objetivos e astúcias dadas por interesses diversos e divergentes, no interior da sociedade e ao longo da história. Como aprendera com Nietzsche, o saber e o poder estão articulados. A verdade é quase sempre uma emergência que se dá em meio a um embate de forças. É, portanto, fabricação e invenção que precisa ser demonstrada pela afiada lâmina da suspensão ironica. No texto que dedicou à análise da genealogia praticada por Nietzsche e sua relação com a história, tal como praticada pelos historiadores, nota 8, Foucault explicita alguns procedimentos que presidem o seu próprio trabalho com o passado e nos deixa entrever que aquilo que chama de análise arqueológica está presidida por uma atitude irônica diante dos relatos do que chamamos de documentos. Em partilha com Nietzsche, o ponto de vista de que a história deve ser uma atividade que busca destronar ídolos e deuses, que visa a inquietar o pensamento e o poder, que se destina a nos liberar do peso do passado, de sua repetição mecânica e acrítica, ela deve arruinar a familiaridade com as coisas de antanho, dessacralizar e desnaturalizar o que nos chega do passado como valores universais e eternos. Ele pratica a história ironicamente a serviço do esquecimento e não da lembrança, da perturbação do mesmo, da unidade, da identidade e da semelhança. Como diz Hayden White, Foucault celebra o espírito da desordenação, da desestruturação e da desnomeação, criativa dos eventos e dos sujeitos. Seu labor como historiador estaria a serviço da deslembrança da coisa passada, nota 9. A narrativa histórica se torna uma paródia das verdades estabelecidas, das versões sagradas ou consagradas sobre o passado, para, através de sua repetição irônica, ou seja, aquela de que repete provocando um deslizamento de sentido, que repete diferencialmente, colocando o relato em novo contexto de fala, em outro lugar, no próprio texto, provocar o estranhamento em relação ao seu sentido consagrado, um afastamento crítico em relação às verdades antes tomadas como inquestionáveis. Nota 10. Citação. Para Foucault, assim como para Nietzsche, cita, A história ensina também a rir das solenidades das origens. A auto-origine é o exagero metafísico que reaparece na concepção de que no começo todas as coisas se encontram, o que há de mais precioso e de mais essencial. Gosta-se de acreditar que as coisas em seu início se encontravam em estado de perfeição, que elas saíram brilhantes da mão do seu Criador, ou na luz sem sombra de primeira manhã. A origem está sempre antes da queda, antes do corpo, antes do mundo e do tempo. Ela está ao lado dos deuses, e para amarrá-la se canta sempre uma teogonia. Mas o começo histórico é baixo, não no sentido de modelos ou de modesto e discreto, como o passado, da pomba, mas de derrisório, de irônico, próprio a desfazer todas as enfatuações. Nota 11. Fim da citação. O riso satírico que atravessa as obras de Foucault é o riso de combate, não o combate ideológico, combate presidido por adjetivos desqualificadores ou pela crítica que faz com argumentos externos ao texto e que tende a desvelar o seu segredo. Mas um combate que se trava na tentativa de desmontagem dos próprios textos, expondo suas regras de produção, suas condições históricas de possibilidade, através de sua transcrição paródica. O julgamento direto é suspenso, deixando a elaboração da crítica à apreciação e à sagacidade do leitor, que tem assim homenageado a sua inteligência. A sática é um riso de combate, A sátira é um riso de combate, que por isso tanto seduz como intriga e desestrutura, tanto provoca a cólera como a admiração, reação comum aos trabalhos de Foucault. Ela arruina as sensibilidades, negando a existência de um em si das coisas, mostrando-as como fabricações a partir de elementos dispersos. As identidades são tratadas como fruto de homogeneizações do que é plural. As continuidades são tomadas como encobrimento posterior das rupturas dos acidentes que segmentam a história. Na história irônica, não há lugar para a dialética e suas sínteses apaziguadoras do conflito, semelhanças finais harmonizando o conflito interior. A ironia era insuportável para Eiffel, que buscava na história apenas o que era nobre, divino e sério. A história irônica afirma o grotesco da existência, convivência, superposição e perpetuação dos contrastes, o barroquismo de nossas vidas e de nosso passado. A história é plebeia, humana e carnavalizada. Como dizia Nietzsche, a história é um saber da baixa extração. Ela nasceu da curiosidade, da bisbilhotice e da plebe. A convivência dos contrários, a mistura dos opostos, a mestiçagem dos puros, a normalização dos sedentários, a desterritorialização dos limites e fronteiras é o que agrada ao historiador. A história, vista como sátira, não está atravessada por lógica alguma. A astúcia da razão como não comparece na sua mão salvadora a guiar o processo histórico para um final do salvador. O riso é o antissistema, é o terrissório, é a ausência de lógica, é o deslocamento constante dos sentidos. O mundo aparece aí como problemático, como fala de convivência entre conceitos e empirias, narrativas e realidades. Foucault é um parodista da história universal. Em sua versão hegeliana e marxista, à medida que enfatiza dissimilitude entre os eventos e os sujeitos, à medida que destaca a precariedade das formas de pensamento e a ação e de ação, seu caráter é permanentemente fluido e ruinoso. O tropos irônico admite de saída uma distância irremediável entre o que se diz e o sentido que se produz. Assim, o que se diz não é propriamente o que se quer dizer. Sempre, quase sempre, é o oposto do que é dito. Fala-se sobre como as coisas e os personagens deveriam ser, fingindo crer que são o que dizem ser. A ironia é o discurso se assumindo como máscara, como sorriso postiço que nos impele a decifração de seu segredo e já se diverte com o nosso fracasso co-anunciado e antecipado. Mona Lisa rindo sombeteira dos entendidos de arte que disparam assertivas sobre seu mistério ao desfilarem à sua frente no lúbio. Da Vinci, gozador, divertindo-se com o fato de que os segredos de sua dioconda é que não há segredo, há fabricações, criações feitas por sua mão, cujo sentido definitivo nem ele mesmo conhece, o sujeito do discurso irônico sabe que o que diz não é propriamente o que a coisa é e sabe que a coisa nunca é aquilo que dela se diz. As palavras nunca são ou nunca dão conta de revelar a verdade das coisas e estas sempre estão em excesso em relação àqueles conceitos que a pretendem definir. Uma história praticada como sátira sabe de antemão que mais inventa do seu objeto do que revela a sua verdade e que a verdade deste objeto que ela inventa está nas formações discursivas e nos regimes de práticas que presidiram em dada época. Em sua invenção, a história se assume como discurso produtor de verdades e construtor de realidades politicamente interessadas. O historiador descobre que o prazer de seu ofício não está no encontro com a verdade derradeira, mas na sua procura e que a finalidade de seu saber não é encontrada nas versões definitivas sobre os fatos, mas desmontar aquelas versões tidas como verdadeiras, tornando outras possíveis, libertando as palavras e as coisas que nos chegam do passado de seu aprisionamento museológico, permitindo que outros sentidos se produzam, que outras leituras se façam. Praticar a leitura irônica é provocar o texto, é questioná-lo, é confrontá-lo com outras interpretações, é colocá-lo novamente em circulação, fazê-lo novamente viver entre nós, para que as verdades cristalizadas que ela carrega e ajudou a disseminar sejam novamente postas em dúvidas e em discussão. Para Foucault, não há documento privilegiado, autor maldito ou proibido por conta da disposição ideológica. Todos merecem ser tratados como acontecimentos que foram, como produtores de discurso e verdades que nos cercam e nos definem. A história praticada como... Uma história praticada como sátira, sabe de antemão que mais inventa do seu objeto do que revela a sua verdade, e que a verdade deste objeto, que ela inventa, está nas formações discursivas e nos regimes de prática que presidiram. Em dada época, a sua invenção. A história se assume como discurso produtor de verdades e construtor de realidades politicamente interessadas. O historiador descobre que o prazer de seu ofício não está no encontro com a verdade derradeira, mas na sua procura, e que a finalidade de seu saber não é encontrar as versões definitivas para os fatos, mas demonstrar aquelas versões tidas como verdadeiras, tornando outras possíveis, libertando as palavras e as coisas que lhes chegam do passado, de seu aprisionamento museológico, permitindo que outros sentidos se produzam, que outras leituras se façam. É praticar a leitura irônica, é provocar o texto e questioná-lo. É confrontá-lo com outras interpretações e colocá-lo novamente em circulação, fazê-lo novamente viver entre nós, para que as verdades cristalizadas que ele carrega e ajudou a disseminar sejam novamente postas em dúvidas e em discussão. Para Foucault, não há outro documento privilegiado, não há outro maldito ou proibido, por conta de suas posições ideológicas, todos merecem ser tratados como acontecimentos que foram, como produtores de discursos e verdades que nos cercam e nos definem. A história praticada como ironia rebaixa a solenidade das origens e das finalidades que presidiu durante muito tempo as metanarrativas em torno do passado. A história se torna pedestre, busca atingir conhecimentos bem mais modestos, já que não quer saber desvendar a essência do processo histórico, já não quer dizer para onde a história caminha. Ela torna tudo relativo a um dado tempo e a dadas condições sociais. Destrói todos os elementos de transcendência, afirmando a historicidade de todas as coisas, inclusive da própria história que se escreve. Ao mostrar que todas as coisas, até os sujeitos, são fabricações históricas, ela favorece o desprendimento do ser, de sua fixação em qualquer crença, em qualquer dogma, em qualquer verdade, tida como eterna, até a verdade de si mesma. Ela leva ao distanciamento de tudo que nos chega do passado, como sendo o justo, o belo, o bem, o certo, o errado, levando a um ceticismo temperado pela certeza de que estas categorias são criações humanas que podem sempre vir a ser articuladas com diferentes conteúdos. Como diz Hayden White, nota 14, Foucault pratica a história não mais a partir das categorias de sucessão e de analogia, como era característico da história moderna, mas das categorias de finitude e da infinitude, ou seja, o ser de todos os eventos e o sujeito da história se diz de diferentes maneiras, mas sempre de forma nova, infinitamente. Sempre é possível reencontrar ou recontar um fato já contado e a cada vez narrá-lo de uma nova maneira. Não há sucesso obrigatório de seus elementos, ou não há sucessão obrigatória de seus elementos. Não há coerência a priori das séries que o compõem, mas esta coerência e esta sucessão são estabelecidas na própria narrativa como fabricação de um enredo que se assume como tal. A historiografia satírica ataca a visão de história como saber destinado à pacificação e ao consolo das consciências e dos espíritos. Ela é dessacralizada ou dessacralizadora, pois implica encarar a discórdia, a precariedade que habitam tudo o que fazemos, cremos, dizemos, ou seja, a própria vida, nosso próprio ser. É o distanciamento do ideal, da perfeição dos homens e dos comportamentos sociais. Por isso, George Minoar, nota 15, diz George Minoar, a ironia é a polidez do desespero, é a forma tranquila de encarar que vivemos em um mundo onde tudo é finito e mortal, onde nenhuma transcendência ou redenção está prometida ou esperada. A esperança reside apenas na aliança entre o risco e a sabedoria, o riso e a sabedoria, que reconstitui ou que constitui o alegre saber. Ela celebra o fato de que a nossa razão é sempre burlada na sua busca e incessante pela verdade do passado, já que constata o fato de que somos, como seres do conhecimento, sujeitos a um desdobramento do ser em ator e espectador, pensamento e ação, ideal e realidade e, sobretudo, inteligência e sensibilidade, e que somos, ao mesmo tempo, seres individuais e sociais, o que nos torna seres divididos, contraditórios, plurais em nossa própria constituição, não sendo capazes de entrar em um acordo nem com nossas próprias faculdades, que dirá de produzir um saber que seja um acordo definitivo entre a representação e o referente, o significado e o significante. Nota 16. Como dizia Foucault, nada em nós é suficientemente fixo, nem mesmo nosso corpo, para servir como garantia de continuidade e reconhecimento ao longo do tempo. Nota 17. Uma história satírica é inimiga do dogmatismo e do simplismo. Ela afirma o caráter complicado e problemático das experiências dos homens e de nossas relações com a verdade e com a temporalidade. pratica uma história problema que busca surpreender a verdade onde ela nunca foi procurada. Verdade produzida tanto por reflexão como por intuição, que tenta diagnosticar na tagarelice do discurso os silenciamentos que estes produziram, nunca aderindo completamente ao presente e ao que se afirma sobre sua relação com o passado, propondo que se tenha uma relação de humor com as verdades e com a vida, brincando com o perigo da própria existência e pensando-a como sucessão de artimanhas, do emprego permanente de astúcias. Por isso, ela implica uma crítica da moral e as suas prescrições ao fazê-la cair na história, ao levá-la a perder sua pretensa universalidade e seriedade, revelando que nos começos de sua fabricação reina o basfón, os mais baixos propósitos, levando a uma reflexão ética de quem tem liberdade de espírito, mas se incumbe de traçar os próprios limites para suas práticas, levando em conta da existência do outro, da alteridade radical da existência do outro. A ironia leva a imoralidade a sair de seu esconderijo, incitando seus defeitos, provocando-os, parodiando-os, sua hipocrisia, de forma que ninguém possa mais acreditar nela. A história satírica é uma maquinaria de produção do descrédito, das mitologias que nos subordinam e nos domesticam. A ironia é a rebeldia da e na linguagem que se assume como agente histórico, é o discurso se descobrindo como ação para além do bem e do mal. Nota 18. Foucault, historiador da loucura, nota 19, parece ter sido consciente do caráter corrosivo do riso de como o humor permite a liberdade de pensar sem tornar o pensamento louco, de como ele permite afrontar os limites do pensamento sobre cada época sem atravessar estes limites. A história satírica teria esta tarefa política de nos abrir as possibilidades de pensar diferente o passado, o presente e o futuro, e de nos abrir a possibilidade de ser diferente do que somos e do que nós nos disseram para ser, rompendo com todos os automatismos, permitindo-nos, dentro do possível, ser construtores de nosso próprio vir a ser, escrever a nossa própria vida. O humor permite lidar com os males da existência e as confusões da história, assumindo a sua dimensão trágica com leveza e em todas as suas contradições e em todas as suas contradições. É uma maneira de se acreditar nos homens apesar deles. Ele testemunha a nossa recusa de nos refugiarmos nos mitos para satisfazermos nossos desejos e apaziguarmos nossas angústias. Ele permite encarar o limite à incerteza e à morte e, por isso, é um bom modo de se praticar história. Este carnaval organizado em que descobrimos que somos polichinelos de Deus, comediantes em um grande palco representando inúmeros papéis que nos fazem sempre muito diferentes do que pensamos ser e é dessa distância entre o que somos e o que julgamos ser que nasce o riso, só o riso nos permite sobreviver ao fato de que somos pensantes. Se somos o único animal que ri, talvez seja porque somos o único animal que pensa e se não existisse o riso, talvez o pensamento nos levasse ao suicídio. Michel de Cetot afirma que desde o século anterior o intelectual deve ser diferente para inventar maneiras de pensar diferente. Ele toma Foucault como exemplo de um intelectual em que o riso esteve a serviço do pensamento. Diz ele, cita, seus achados são acontecimentos de um pensamento que ainda pensa. Essa invenção surpreendente de palavras e coisas, experiência intelectual de desapropriação instauradora de possíveis é marcada pelo riso. É sua assinatura de filósofo a ironia da história. Nota 20. Fim da citação. O riso manifesta o domínio de si sobre si mesmo. Tema das obras finais de sua vida. Nota 21. Tece uma distância crítica que assegura a inegociável liberdade subjetiva. O riso é a afirmação da liberdade. É por isso que ele inquieta aqueles que adoram as gaiolas das incertezas, mesmo flexíveis. Ele é desapego, coragem de afrontar a vida sem garantias de verdades absolutas. Ele nasce da constatação do disparate, quando as coisas são privadas de seu suposto sentido do lugar que lhes é assinalado como natural na ordem estabelecida, quando aparecem em sua impostura e em sua imposição. Milan Kundera fala que há qualquer coisa de maldade na ironia, pois as coisas se revelam diferentes do que pareciam ser, tornando-se diabólicas, mas também há algo nela de alívio, bem-fazejo, pois se descobre que as coisas são mais leves do que pareciam. Elas nos deixam viver mais livremente, deixam de nos oprimir com a sua austeridade. Por isso, Foucault pratica uma gaia-história, uma alegre história para nos devolver a capacidade de rir e viver levemente. Nota 22. A história satírica participa da preocupação de Roland Barthes com o prazer do texto. O humor é um processo de defesa que impede a eclosão do desprazer, à medida que dá à narrativa histórica a leveza e a sedução quase sempre ausentes dos textos acadêmicos. Uma história que enfatiza o conceitual em detrimento do poético e do literário quase sempre visa afastar o leitor de uma atitude de fruição e enfatiza a dimensão racional e lógica da relação com o texto. Como a história irônica sabe de antemão da diversidade da recepção que pode ser um texto da multiplicidade de significados que serão produzidos a partir dele, como não está preocupada em dirigir a leitura e cercá-la de garantias em evitar que a equivocidade do sentido se faça não há busca do conceito exato ou do sentido inequívoco. O texto histórico pode se deixar atravessar pela vertigem da linguagem, pelo delírio do sentido, pela inobservância das regras e das normas em busca não da melhor adequação à realidade do passado mas de que este produza determinados efeitos no presente. A efetividade de um texto de história está na erudição e na documentação que o embasam mas não só pois o efeito social que ele venha a produzir também depende do estilo em que está vazado da felicidade das imagens escolhidas das metáforas postas para funcionar da economia discursiva que o tece. Um texto de história como a narrativa de uma piada a forma é fundamental para o efeito que vem a provocar a habilidade do narrador é decisiva para o sucesso da empreitada. As obras de Foucault nos interpelam como um sorriso de Mona Lisa para que desvendemos seus segredos ao mesmo tempo em que já riem desta pretensão quando ele mesmo nestas obras arruinou as categorias com as quais poderíamos fazê-lo autor. Obra, comentário, verdade, método nada escapou de sua cortante ironia. Seus textos como o famoso quadro de Da Vinci já deram origem a inúmeras leituras que seguiram a inúmeras e contraditórias pistas que deixaram sem conseguir aprisioná-lo em uma identidade. Ele nunca foi o mesmo suas obras nunca seguiram as mesmas regras de produção ele próprio se divertir com seus críticos. Cita Você se prepara para dizer ainda uma vez que você nunca foi aquilo em que você se critica. Você já arranja a saída de que lhe permitirá em seu próximo livro ressurgir em outro lugar e zombar como faz agora. Não, não, eu não estou onde você me espreita, mas aqui de onde o observo rindo. Não me pergunta quem eu sou e não diga para permanecer o mesmo. É uma moral de estado civil. Ele rege nossos papéis que ela nos deixe livres quando se trata de escrever. Nota 24 Foucault A Monalisa Nota 25 de nossos tempos estaria se divertindo muito em ver esta sala repleta de pessoas dispostas a apreender seriamente as verdades de si e dos seus textos. Embora não possamos reduzir o entendimento dos textos aos contextos ou das obras à vida do autor, não podemos deixar de afirmar que a forma irônica de se relacionar com o mundo e com o saber que norteia o trabalho de Foucault está relacionada com sua vivência da homossexualidade, obrigados muitas vezes a viver nas sombras incitados a mentir e ao disfarce, os homossexuais partilham uma vida irônica da vida e dos sujeitos, fazendo do riso e do deboche formas de defesa e um certo estilo de vida. Os homossexuais cedo aprendem que as coisas não são o que aparentam, que as identidades não são máscaras, que se colocam ou que se tiram ao sabor das conveniências e das ocasiões. Mesmo cedo, um homossexual aprende a desconfiar da seriedade do que lhe é dito e da forma como as coisas são justificadas. Desde cedo, aprende que a sociedade é feita de representação e que há um descompasso entre as palavras e as ações, o discurso e as práticas, tendo aprendido por experiência que os sujeitos podem se transformar ao simples fechar de uma porta em uma respeitável verdade e uma respeitável verdade pode desaparecer em poucos segundos. Entre lençóis, o homossexual tende a relativizar as identidades e as verdades, duvidar das certezas e a pôr em questão os valores morais dominantes. A homossexualidade é uma vivência de fronteiras, de limite, é um não lugar que permite um olhar distanciado e crítico em relação à norma, à ordem, aos lugares estabelecidos e valorados positivamente. A vivência homossexual em uma sociedade heteronormativa é quase uma ironia, já que é a vivência do descompasso entre o que diz e o que se vive, entre o discurso e o corpo, entre o que se deve ser e o que se é. A homossexualidade é vivenciada quase sempre como desordem, como anomalia, como fantasia, como simulação, como desconcerto e descompasso, como desajuste, como experiência do fora, como riso faresco que visa evitar a morte e o suicídio. A história destes seres da noite, das fíbridas, dos desvãos, dos esconderijos, dos guetos, das máscaras e dos limites só pode ser narrada com certa dose de amarga e ironia, de sarcasmo, história com gosto amargo na boca, história com rímel, batom e lágrimas, uma história batalha de seres maltratados. Na história somos todos comediantes, representando um papel e cabe, ao saber histórico, indagar-se como estes papéis foram estabelecidos, justificados, legitimados, modificados com o tempo, como estes lugares fixos e cristalizados de identidade chegaram a ser construídos. A historiografia de Foucault, ao contrário do que afirmam muitos de seus críticos, não é um elogio ao poder ou não toma o poder como uma nova essência da história. Foucault não constrói a imagem de uma sociedade carcerária, cujo poder estaria em toda parte dele e ninguém poderia fugir. Quem lê os textos de Foucault com o mínimo de boa vontade e quem prestar atenção às suas atitudes que presidiram sua vida, terão que admitir que sua luta contra os poderes e a resistência foi a marca de sua vida e de seus textos. O uso da ironia em seu cotidiano e em seus escritos faz parte desta postura de resistência e de rebeldia diante dos poderes e suas imposturas. O poder não tem humor, diz Maurice Levé, senão ele não seria poder. Nota 27. O riso, pois, é uma arma na luta contra o poder, contra seu mau humor e sua seriedade. Todo aquele que encarna o poder em uma dada situação imediatamente quer fazer cessar o riso. A ironia, a agarralhada, a brincadeira imediatamente quer ser levado a sério, quer ser respeitado em sua autoridade, quer ser presenteado com a lisonja e com a circunspecção. O riso na historiografia teria a função de evitar a produção de uma memória voltada para a homenagem e para a idolatria, para a bajulação e para a mitificação. A história praticada como ironia seria uma arma contra a idiotia dos poderes e suas verdades incontestáveis e definitivas. O riso foi uma arma de luta contra o poder ao longo de toda a vida de Foucault e seu principal legado para quem o acompanhou até sua morte. Suspeito que Foucault tenha sorrido até pouco antes de morrer ao ver os médicos de quem denunciou durante toda a sua vida o poder desmensurado que tem em nossa sociedade. Impotentes diante de sua doença, eles que na modernidade eram os donos da verdade e não cessavam de anunciá-la, mudos, sem nada poder dizer sobre o mal que o acometia. como deve ter se divertido vendo seu corpo ser perscrutado sem que nenhum diagnóstico ainda pudesse ser feito, vendo nos seus últimos momentos uma disciplina em pânico, exames que nada significavam para o arrogante saber do hospital. Seu corpo tornando-se indócio ao saber e ao poder disciplinar, como a sua mente. Seu corpo sacudido por dores e por humores, seu corpo morrendo como uma de suas últimas grandes zombarias, como a sua maior gargalhada. Sua vitória final diante da vontade da verdade e da vontade de poder que a acompanham. Corpo marcado pela história, corpo arruinado pela história. Há mais de vinte anos, Foucault morreu de rio. Notas. Nota 1. Roger Chotier, A Beira das Falésias, Porto Alegre, edição da UFRGS, 2002, página 726. Didier Fribon, Eribon, desculpa, Michel Foucault, Uma Biografia, São Paulo, Companhia das Letras, 1990, páginas 40 e 41. Hervé Guilbert, Para o Amigo que Não Me Salvou a Vida, sem número, 1996, páginas 12, 15 e 16. Heiden White, nota 4. Foucault decodificado, notas do subterrâneo, in, trópicos, do discurso. São Paulo, Eduz, 1994, páginas 253 e 284. Nota 5. Michel Foucault, As Palavras e as Coisas, São Paulo, Martins Pontes, 1999. Nota 6. Hilden, página 9. Nota 7. Michel Foucault, A Ordem dos Discursos, São Paulo, Loyola, 1996, página 70. Nota 8. Michel Foucault, Nietzsche, e a Genealogia e a História, e a Microfísica do Poder, 4ª edição, Rio de Janeiro, Grau, 1984, página 15 e 38. Nota 9. Heiden White, Foucault, Decodificado, Notas do Subterrâneo e Trópicos do Discurso, São Paulo, Eduzpi, 1994, página 256. Nota 10. No capítulo introdutório de História da Sexualidade I, intitulado Nós, Vitorianos, Foucault realiza uma exemplar na ativa paródica do discurso sobre a história da sexualidade prevalecente até então, e que estava centrado naquilo que chama de hipótese repressiva. Ver Michel Foucault, História da Sexualidade I, A Vontade de Saber, Rio de Janeiro, Grau, 1977, página 9 a 11. Nota 11. Michel Foucault, Microfísica do Poder, 4ª edição, São Paulo, Grau, 1984, página 18. Nota 12. George Minouat, História do Riso e do Escárnio, São Paulo, Edu Nesp, 2003, página 512. Nota 13. Michel Foucault, Microfísica do Poder, 4ª edição, São Paulo, Grau, 1984, página 31. Nota 14. Raiden White, Foucault, Decodificado, Notas do Subterrâneo, Intrópicos do Discurso, São Paulo, Edu Sp, 1994, página 268. Nota 15. George Minouat, História do Riso e do Escárnio, São Paulo e do Nesp, 2003, página 566. Nota 16. Ibden, página 567, 568. Nota 17. Michel Foucault, Microfísica do Poder, 4ª edição, São Paulo, Grau, 1984, página 27. Nota 18. Ver George Minouat, História do Riso e do Escárnio, São Paulo e do Nesp, 2003, página 567, 571. Nota 19. Michel Foucault, Histórias da Loucura, São Paulo, Perspectiva, 1978. Nota 20. Michel Dissertot, O Riso de Michel Foucault, Le Déby, Paris, número 41, página 152, setembro a novembro, 1986. Nota 21. Michel Foucault, Histórias da Sexualidade 3, O Cuidado de Si, Rio de Janeiro, Grau, 1985. Nota 22. Milan Kundera, O Livro do Riso e do Esquecimento, Paris, Galimar, 1978, página 92. Nota 23. Roland Barthes, O Prazer do Texto, Lisboa, edição 70, 1988. Nota 24. Michel Foucault, Arqueologia do Saber, segunda edição, Rio de Janeiro, Forense Universitário, 1986, página 20. Nota 25. É interessante lembrar que Mona é, no Brasil, uma maneira de os homossexuais se referirem a si mesmos, e que Michel Foucault foi um homossexual completamente sem cabelos ou pelos devido a uma enfermidade, tendo a cabeça completamente lisa. Nota 26. A mais nova investida neste sentido pode ser lida em suas páginas no livro de Marcel Chalins, convenientemente intitulado, esperando Foucault ainda. São Paulo, Cossac Naif, 2004, O leitor atento à obra de Foucault também ficará esperando por ele. Nota 27. Maurice Levé, Apu, de Adminuá, Histórias do Riso e do Escárnio, São Paulo e do Nesp, 2003, página 595. Respirações do Riso e do